Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Márcia Ferreira, eu venho da psicologia, mas já me encantei com astrologia há muitos e muitos anos, e nós temos aqui esse centro de estudos, o CEAP, onde nós procuramos fazer essa junção da astrologia com a psicologia, mas seguindo todas as técnicas astrológicas, com toda a formação total em astrologia, seguindo aí o currículo, somos uma escola certificada, reconhecida por um órgão internacional que se chama ISAR, que eu tive que passar por toda uma aprovação, o nosso currículo, então é o ensino da astrologia, porém, como eu tenho essa bagagem da psicologia, claro que o nosso olhar para o mapa se dá de uma forma um pouco diferente, então sejam muito bem-vindos, nós vamos ver hoje o relacionamento entre o Freud e Jung, esses nossos dois queridos mestres, que tanto legado deixaram para a humanidade, e para quem não sabe, do lado esquerdo é o Freud, do lado direito é o Jung, e pela ótica da astrologia nós podemos ver muitas questões do relacionamento entre eles, por uma técnica que se chama sinastria, que é uma combinação dos dois mapas, vocês vão ver que interessante, quanta informação que a astrologia pode dar para a gente, informação com embasamento, são informações interessantes, muito profundas, pelo tanto que atinge em termos das almas, dos indivíduos que nós analisamos os mapas, então eu espero que vocês curtam tanto quanto eu, eu sou apaixonada por esse tema, e principalmente reverenciando os nossos mestres, o Freud e o Jung, eu fico então mais feliz ainda. Bem, antes só queria fazer um breve preâmbulo, nós podemos pensar que ao longo da história da humanidade, houveram três grandes feridas narcísicas no homem, quais são? A primeira com Copérnico, lá no final do século XV, quando ele veio com a teoria heliocêntrica, dizendo o quê? Que os planetas giram em torno do Sol, e não em torno da Terra, como o homem acreditava até então. Bom, isso já foi o primeiro golpe narcísico, para o narcisismo do homem, ele se ver como não sendo o centro do universo. Bem, aí Darwin, no século XIX, vem e nos fala da evolução, da teoria da evolução das espécies, onde ele fala que o homem descendeu do macaco, em português, claro, e que então os mais fortes são os que sobrevivem, os mais adaptados. Foi outro golpe para o narcisismo do homem, peraí, nós descendemos dos macacos, oh, que horror! E um outro golpe para o nosso narcisismo foi quando o Freud virou e falou que existe uma coisa que se chama inconsciente, que nós não somos senhores dentro da nossa própria casa, ou seja, do nosso eu. Então ele tem aquela famosa imagem do iceberg, onde somente uma pontinha que fica fora da água é a nossa consciência, e todo o restante do iceberg está submerso dentro da água, significando, fazendo uma analogia com o nosso inconsciente. Então nós somos muito mais regidos pelo inconsciente do que nós poderíamos supor. Foi o terceiro grande golpe, tá? Bem, então está aí essa figura, o Freud, e depois o Jung, que veio contemporâneo, em certa medida com ele, ele é 19 anos mais novo, como nós vamos ver, e estes grandes mestres que trouxeram tanta contribuição aqui para nós, tá? Então, começando já daí, o quanto os dois quebraram paradigmas, né? O Freud quebrou este paradigma de falar, trazer então o conceito do inconsciente, tá? Bem, a primeira reunião que eles tiveram foi em 27 de fevereiro de 1907, portanto faz 113 anos, e o primeiro encontro pessoal durou 13 horas, tá? Freud estava com 51 anos e o Jung com 32 anos. Então vocês já... aí a gente já começa a se situar, né? Um homem no começo da sua década de vida de 50 e outro homem no começo da década de 30, tá? E este relacionamento entre eles durou 7 anos. Vocês imaginam vocês encontrarem alguém que vocês conhecem hoje em dia pela internet, né? Por WhatsApp, você encontrar pessoalmente, você ter conversas ininterruptas por 13 horas. Não é qualquer encontro, né? Por aí nós podemos ver a intensidade, a identificação, o nível de identificação entre eles. Começou esse namoro, entre aspas, quando em 1906 o Jung escreveu um artigo numa revista médica a favor do Freud, da doutrina dele. E, inclusive, ele foi advertido por colegas do meio, assim, olha, você vai seguir esse aí que tá falando da psicanálise, aí você não vai ter muito futuro na tua carreira. Olha lá, hein? Cuidado. Olha só, e aí ele enviou seu primeiro livro para o Freud, muito inspirado já por todas as teorias que o Freud já vinha colocando, que se chamou Estudos sobre Associações. E aí começou, então, eles começaram a se corresponder. O Freud, ele já era conhecido, reconhecido também, principalmente nos Estados Unidos, estava começando, né, ainda. Mas é claro que qualquer pessoa que quebra um paradigma e que traz uma coisa nova, ele enfrentava inúmeras resistências. Não tenho nem dúvida em relação a isso, né? Mas tinha, estava começando o reconhecimento internacional, e lá já nos seus 50 anos o Jung, muito mais no começo da carreira, tá? Então, este artigo do Jung já foi um movimento no sentido de apoiar o Freud, que já viu, então, as pessoas ali da resistência, já, hum, que horror, olha só o que ele tá falando, ainda mais que ele veio falar de inconsciente, de sexualidade infantil, vocês imaginem, tá? Bom, então, já começou daí esse apoio e essa admiração do Jung pelo Freud. Aí o Freud fala o seguinte, o Jung, desculpa, conversamos a partir de uma hora da tarde, quase ininterruptamente, durante 13 horas. Freud era a primeira personalidade verdadeiramente importante com quem eu me relacionava. Ninguém entre as pessoas que eu conhecia podia ser comparado a ele. Em sua atitude, nada havia de trivial. Eu o achei extremamente inteligente, penetrante, notável, sob todos os pontos de vista, né? Então, como eu falei, foi um relacionamento que durou sete anos. Então, nós vamos entender tudo isso pelos mapas deles, tá? Bom, o Freud, ele nasceu em 6 de maio de 1856 e faleceu em 23 de setembro de 1939. Portanto, viveu 83 anos, né? Ele morreu com câncer na boca, ele fumava muito charuto e tal. Mas, enfim, uma vida extremamente longa, ainda mais pra época, e muito produtiva, né? Ele começou na neurologia, como médico neurologista, e depois já se encaminhou pra psiquiatria. Então, Freud, pra quem não conhece, é literalmente o pai da psicanálise, né? Ele veio de uma família judaica, lá onde era a Áustria na época, hoje em dia, onde é a República Tcheca, e ele começou fazendo experimentos com hipnose, né? Das suas pacientes, ele atendia muito aquelas pacientes histéricas, sabe que tinha membros paralisados, a perna, braço, órgãos, enfim. E ele descobriu que as causas eram muito mais psicológicas do que orgânicas, como elas vinham sendo tratadas na época, né? E que nós teríamos que acessar o inconsciente para poder dar conta dessas causas, senão não seria possível, né? Então, ele foi, então, desenvolvendo sua teoria, descobrindo várias maneiras de se acessar o inconsciente, através da interpretação dos sonhos, né? Que ficou muito famoso, e isso é praticado até hoje. A livre sessão nas consultas, ou seja, isso também é praticado até hoje. A pessoa chega numa sessão de terapia, ela pode falar do que ela quiser, né? Totalmente livre, vai fazendo uma livre associação das ideias, porque é assim que nós vamos poder chegar nos conteúdos latentes, no que está por trás, tá? O complexo de édipo, como uma das grandes estruturas da sua teoria, né? Que, enfim, não vai dar para a gente entrar em todos os detalhes, mas é uma condição estruturante, onde a criança aprende a introjetar as regras, né? As proibições, e assim é que nós, num sentido maior, depois, ele chegou à conclusão que é assim que vai se formando a sociedade, né? Você tem que aceitar estas interdições, tá? É uma estrutura da psique, tá? Os atos falhos, quando a gente quer falar uma coisa e falar outra, ele percebeu que são erupções do inconsciente. A sexualidade infantil, que imagina, numa era vitoriana, ele vir falar de sexualidade infantil, realmente, né? Não foi fácil, né? E as repressões no inconsciente, daí várias teorias, tudo deriva dessa base, inclusive os autores que vieram depois, né? Melanie Klein, Winnicott, Bill, Lacan e tantos outros, tá? Mas tudo deriva aí dessa base. O Jung, ele nasceu em 26 de julho de 1875, faleceu em 6 de junho de 1961. Então, vejam que ele também faleceu em idade avançada, com 86 anos, a mesma questão, ele nasceu na Suíça, mesma questão em termos de uma vida longa e muito produtiva. Então, podemos falar que ele é o pai da psicologia analítica. Então, digamos assim, que a psicanálise é como se fosse uma linha dentro da psicologia, a psicologia analítica, uma outra linha, cujo fundador é o Jung. Na psicanálise, o fundador é o Freud. Ele veio de uma família religiosa, não judaica, tá? Um pai protestante, ele era médico, psiquiatra, mas ele ampliou muitos interesses dele. Ele foi estudar filosofia, história, antropologia, arqueologia, astrologia, artes, mitologia, alquimia. Não que o Freud também não tenha ampliado muito também os seus interesses por mitologia, é claro, mas não, por exemplo, por astrologia ou alquimia, isso não, né? E também os conceitos do Jung, que são tão difundidos hoje em dia, tão presentes, inconsciente coletivo, persona, sombra, ânima, ânimos, arquétipos, que ele foi explorar muito, né? Selfie. Ele fez, digamos, uma ponte entre a religião e a psicologia, né? Então, também tem seguidores até hoje e uma teoria aí extremamente ampla, tá? Eu, particularmente, vejo um pouco assim, eu vejo a obra do Freud como uma questão, assim, uma obra mais cirúrgica, assim, é como se ele fosse mais penetrante, ele pegasse uma questão de um conflito psíquico e fosse, 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 ficasse naquilo ali até o fim, né? E o Jung, eu já vejo como uma coisa mais ampla, e nós vamos ver como os mapas deles também demonstram isso. Não que o Freud não tivesse sido amplo de forma alguma, né? A cultura de ambos é um absurdo, a produção dos dois foi realmente um absurdo, e não que o Jung também não trate as questões com profundidade. O que eu quero dizer é um pouco, uma preponderância do Freud, mais nesse sentido, mais do, se a gente pudesse falar depth, né? Over breadth, quer dizer, profundidade acima da amplitude, né? O Jung, e nós vamos ver como nos mapas isso fica muito claro, tá? Bem, o mapa do Freud é claro que nós não vamos poder interpretar, e falar tudo do mapa dele, eu vou falar o mapa dos dois juntos. Eu só queria chamar atenção, neste momento, para uma questão dos elementos, que ambos têm um equilíbrio dos elementos, tá? O mapa do Freud, ele tem uma preponderância, um pouco, para o lado da Terra. E no nosso curso, um dos nossos cursos de especialização, são motivos psicológicos, nós fazemos toda uma correspondência com a tipologia do Jung. Então, esta leve preponderância da Terra, no mapa do Freud, iria, para um lado, da função superior de sensação, né? Que já é uma função que vai nos falar mais das questões mais pragmáticas, de precisar mais se comprovar, uma crença nos fatos, né? Um ver para crer, um pouco mais, tá? E, ao mesmo tempo, ele teria como função inferior a função intuição, que é representada por pouca presença do elemento fogo em seu mapa, tá? Então, por aqui, a gente já vê uma questão muito mais de pé no chão, né? De tudo comprovar muito, tá? E menos intuitiva, intuição no sentido de se lançar cegamente em questões, né? Só pela intuição, assim, com fé, com a questão da fé, tá? Isso é bem interessante. Claro que chama muito a atenção o eixo do ascendente no escorpião e o sol em touro, né? No mapa do Freud, evidente, né? O eixo é o eixo mais sexualizado do zodíaco. Ele tem um estélion em touro, né? Touro fala muito dessa parte sexual, escorpião também, né? Ele tem uma lua e um Saturno na casa 8, que faz uma analogia com o escorpião. De novo, esse tema, né? Ele tem uma Vênus-Plutão, que também, de novo, vai para esse lado mais escorpiônico. Que vamos, muito resumidamente, falar em termos de profundidade e de sexualidade, tá? No mapa do Jung, ele também tem um excelente equilíbrio de elementos, com um pouco de preponderança da função intuição. Olha que interessante, a função que é inferior para o Freud é a função superior para o Jung. Mas ambos não são tipos clássicos puros de função, assim, gritante. Não, eles têm um equilíbrio, tá? Mas o Jung vai um pouco mais para o lado da intuição, tá legal? Então, é muito interessante. Por aí, a gente já vê, assim, essas funções, principalmente os elementos na astrologia, é um material energético para a astrologia, de que nós somos feitos, né? E para o Jung, são modos, atitudes da psique, né? Entrar em contato com o mundo. Então, interessante um ser sensação e o outro ser a função oposta. Intuição. Então, por aí, o da intuição, que seria o Jung, ele já, sem comprovações, a pessoa já se lança, já antevê futuro e se joga mais simplesmente pela fé. E o Jung teve muito a questão da fé, né? Ele vivenciou esse sol neonino de uma maneira muito mais mística, que é uma das expressões do sol em leão, né? Quando busca este self, né? O sol aí muito bem colocado em leão. Então, vejam que o eixo dele, tá? Já é aquário-leão. O aquário, ele muda muito a questão que do Freud era um escorpião, né? Então, o aquário, ele já trouxe todos estes conhecimentos que, diria, pra época, estranhos, anticonvencionais, alquimia. Ele vai se meter com a astrologia, né? Como é que pode, quer dizer, um aquário aí quebrando paradigmas, ou diferente, ou excêntrico, né? E muito essa abrangência, essa amplitude, tá? Quando a gente olha o mapa dos dois, a gente percebe, assim, que se a gente virasse, pensem como um relógio, tá? Se você virasse pro lado esquerdo o mapa do Jung, né? O anti-horário, tá? Você teria o escorpião no ascendente, o leão lá no meio do céu, como no mapa do Freud, né? O touro lá na casa 7, tá? É lógico, como eles estão em latitudes mais distantes do Equador, o ascendente dele já deslocou um pouquinho, não caiu exatamente em escorpião. Mas, tentem ter esse olhar. Se a gente virasse um pouquinho o mapa do Jung, tá? Como seria? Bom, ambos têm muita presença da modalidade fixa, tá? Então, eu sempre brinco com os meus alunos nos cursos online que o fixo, ele é muito, como é que se fala? Tem uma péssima fama, né? Mas o fixo, a predominância da modalidade fixa é o que mantém, é o que enraiza, é o que aprofunda, é o que fica no mesmo projeto anos e anos e anos e ambos tiveram essas qualidades, sem dúvida nenhuma, tá? Percebam que ambos têm o sol na casa 7. Olha que interessante. Em ambos, tá? Bom, só falando do sol na casa 7. A importância do outro. Eles construíram toda a sua teoria baseada no quê? Porque no contato com os pacientes, né? No contato com o outro, a partir do outro, nós sabemos que um sol de casa 7, a pessoa brilha muito mais nas parcerias, né? Nos casamentos, né? Ambos tiveram casamentos aí longos, né? Sólidos, né? Independente de qualquer coisa que possa ter acontecido, mas enfim, que infelizmente não cabe hoje, né? Eu já falo muito do mapa do Jung em outras oportunidades, e aí a gente consegue falar direitinho até das questões do casamento dele, tá? Então, a gente aqui já pode ver, né? Quem tem o sol na 7 pode projetar naturalmente o brilho numa pessoa, outra com quem este indivíduo se associa. Então, obviamente, o Jung projetou todo esse brilho, essa admiração no Freud. E o Freud também projetou no Jung como toda a expectativa dele num sucessor para a sua obra, tá? Bem, então, os sóis aí na casa 7. Ambos com sol em conjunção com urano. Do Freud, muito mais próximo, né? Com uma órbita de 4 graus. No do Jung, 11 graus. Mas, por ser sol, nós consideramos. Veja só que interessante. O que significa isso? Que ambos tinham como uma antena parabólica ali, antenados com o futuro, né? Apesar do Jung, do Freud, não ser intuitivo aqui, é uma questão de mental, de captar o que está na frente, né? O urano é regente de aquário, aquele que se diz que está 100 anos na frente. Então, eles tiveram essa modernidade, né? Estar à frente do seu tempo, obviamente, né? Ambos, tá? Tudo que eles investigaram está presente nos dias de hoje, tá? Está totalmente contemporâneo, né? Falam, às vezes, do que o Freud não, mas, claro que sim, toda a sua base, né? Se faz muito presente, toda a sua teoria, inclusive, né? Então, e outra, o sol conjunção com o urano é um contato do sol, do ericiel mais profundo, com planetas transpessoais, né? O urano é um planeta de uma energia muito mais de uma esfera além de ego, uma esfera transcendente, tá? Bem, por outro lado, também tem o lado do urano das rebeldias, das transgressões, dos rompimentos súbitos, das quebras de paradigmas, tá? Então, os dois traziam isso, ok? Bem, a influência de Netuno. Vejam que Freud, ele tem uma quadratura entre Netuno e a Lua. Estão vendo ali no mapa dele? A Lua, 14 graus de gêmeos, Netuno a 19 graus de peixes. O Freud, o Jung, tinha uma quadratura entre Netuno e o Sol. Netuno a 3 graus de touro, uma quadratura partiu, exata, que nós falamos, tá? Então, a gente pode já, inclusive no caso do Jung, o Netuno era o planeta focal do T-square, entre o T-square com o ascendente e o Sol, quer dizer, mexia completamente na estrutura da personalidade dele, né? Então, toda essa presença forte da psicologia, o Netuno é símbolo da psicologia por excelência, né? Dos sonhos, do inconsciente, né? A gente pode pensar, o Netuno, ele pode causar uma certa névoa também no Freud, mais pro lado do feminino, como está com a Lua, e no Jung, pro lado do masculino, que foram todas as questões que ele teve com o pai, né? O pai dele, por ele ser um leonino, o pai era de importância fundamental, mas ele se frustrou muito com o pai também. Um pai religioso, este Sol, quadratura, Netuno, né? O pai não correspondia às expectativas mais espiritualizadas dele, né? O pai tratava a religião de um modo mais mais enquadrado, dentro de um dogma religioso, e isso incomodava muito o Jung, tá? Bem, enfim, fica também pro mapa dele individual, ok? E as ânimas deles, é muito interessante, nós percebemos, a ânima do Freud, na Casa 8, uma lua em gêmeos, né? Uma parte da ânima, nem dá pra gente colocar os asteroides deles também, infelizmente não dá tempo, mas a lua em gêmeos, na Casa 8, né? Em gêmeos, o princípio mental de busca de conhecimento e da profundidade da Casa 8, e a lua em conjunção com Plutão na Casa 3, que também fala da busca de... De um outro jeito, né? Nos fala da busca de conhecimento e também da conjunção com Plutão, também deste aprofundamento. Nós vamos ver tudo isso também, tá? Vejam que Marte de ambos estão colocados em suas casas 11 e fazem conjunção com Lilith. Olha que interessante, gente. O Jung nasceu 19 anos depois do Freud, né? E o... Desculpem, desculpem, eu tava olhando uma coisa no mapa e me distraí. O Jung nasceu 19 anos depois do Freud e pega a mesma conjunção, né? Para o Freud em Libra, para o Jung em Sagittário, tá? Bem, o que mais que nós podemos falar? O Quíron enfatizado em ambos os mapas. Vejam que no caso do Freud, o planeta focal, do T-Square, entre Plutão e o ascendente, e o Quíron como planeta focal. Ou seja, é muito estruturante da personalidade também. E no caso do Jung, faz uma oposição com Júpiter, tá? Que se por um lado Júpiter pode beneficiar um pouco, um pouco, né? Dá uma certa proteção, ele também amplia muito. Ou seja, as questões, eu vejo o Quíron no mapa como da ordem do trauma, tá? Então, as questões mais de feridas, né? Não dá para explicar tudo do Quíron agora, mas eu suponho que vocês conheçam na astrologia o Quíron. Então, das feridas, né? Das dores, dos traumas de cada um, daquilo que excede uma elaboração, sentir essa dor e depois poder compreender, este é o mito do Quíron, a dor do outro. Porque também, se você não sente essa dor em você, fica muito difícil também a pessoa ter uma profunda empatia, como era o caso deles. E, finalmente, o Nodo Norte de ambos está em Ares. Vejam, passaram-se 19 anos, que é o movimento dos Nodos, né? e o Nodo de novo ali em Ares, tá? Muito interessante também. Então, muitas similaridades. Ambos com Vênus na Casa 6. Estão vendo ali também Vênus na Casa 6. O gosto pelo trabalho, né? O profundo amor pelo trabalho, né? Bem, muito bem. este Marte com Lilith, nós podemos já pensar o contato que cada um traz como uma coisa de não submissão. O Marte, na Casa dos Amigos, dos grupos, nos fala que ambos eram muito líderes nos grupos, mas também que ali teve rupturas e também teve questões muito viscerais, né? sentimentos ali de falta, de não querer se submeter. É muito forte este Marte com Lilith no mapa dos dois, tá? E, finalmente, também uma... Só um minutinho. Deixa eu ver mais alguma coisa que tem aqui pra falar do mapa deles. Ok, ok. Agora, nós já vamos entrar na sinastria mesmo, tá? Muito bem. Vejam a Lua, a roda de dentro é do mapa do Jung, a roda de fora é do mapa do Freud, ok? Vejam uma Lua em conjunção com o Sol, a Lua do Jung em conjunção com o Sol, com uma diferença ali de menos de um minuto, tá? Quase partiu. Bem, nós sabemos... É interessante vocês acompanharem esse estudo pra vocês depois aplicarem nos próprios estudos de vocês de sinastria, porque é exatamente isso que nós analisamos nas comparações de casais, ou às vezes de mãe com filho, né, irmãos, enfim. Quando nós temos numa sinastria uma conjunção de Lua com o Sol, é uma das coisas mais, digamos, próximas que existe num estudo de sinastria, porque quando você tem a Lua num signo e a outra pessoa tem o Sol, naturalmente, já tem ali uma identificação. É como se a pessoa que tivesse o Sol, ela trouxesse de uma forma mais explícita, mais consciente, mais solar mesmo, as características daquele arquétipo. E a que tem a Lua, ela traz um efeito, é uma coisa que transmite inconscientemente pras pessoas aquela imagem daquele signo, é como se ela se identificasse a nível consciente, se ela sentisse todas aquelas características também a nível inconsciente. Tanto é que o Jung fez aquela pesquisa no livro dele Sincronicidade entre os mapas nos casamentos, foi uma pesquisa incrível, com mais de 600 mapas, ele não era astrólogo. Hoje em dia, tantos astrólogos que muita gente, a maioria, não faz uma pesquisa dessa magnitude, sendo que ele não era astrólogo. Olha, outro mérito. E ele procurou observar as conjunções nos mapas dos casais, se havia conjunção entre Lua e Sol, Lua e Lua e Lua e Ascendente. Então, Lua com Sol está aí, a prova é um dos aspectos mais fortes que nós temos na sinastria. Uma conjunção quase exata, então, é uma identificação total. Isso eu posso afirmar para vocês, ok? Depois de ver tantos mapas, tantos casos de sinastria. Vamos lá. só ver se eu não esqueci nada. Ok, vamos lá. Está certinho. Bom, uma outra questão muito interessante nas três entre eles, o Júpiter do Jung fazendo uma conjunção partiu exata com o nó do sul do Freud. Então, também não podemos entrar em toda a explicação do eixo nodal, mas é como se karmicamente, na astrologia psicológica, nós usamos os nodos, os alunos sempre perguntam isso. É um eixo que é mostrado no mapa que é muito rico para nós analisarmos. Então, não que nós sigamos essa linha kármica, é nossa linha diferente, porém, os nodos que falam, digamos, karmicamente da onde, da jornada dessa alma, nós utilizamos sim. Então, nós já podemos pensar que em outras vidas eles possam ter tido um contato jupiteriano, um contato que ampliou os horizontes, que trouxe muita expansão entre eles, muito benéfico, de proteção, que estava ligado com conhecimento para os dois isso, tá? Um contato extremamente benéfico, tá? Por outro lado, e é sempre assim os relacionamentos, nada é uma coisa só, porque a gente não é tão simples assim, existem sempre os dois lados, tá? Também um contato com a Lilith, vejam que o nó do sul do Jung faz um contato ali próximo de dois graus com a Lilith do Freud. Então nós já tínhamos visto Lilith com Marte em ambos, tá? Agora este contato de outras vidas aí, que é o que a gente usa também, com um sentido de uma coisa muito intensa, visceral, e de principalmente de uma não submissão, né? De preferir se afastar e se exilar do que se submeter, este é um sentido aí muito forte, né? A Lilith lida com faltas, por que que o relacionamento acabou gerando algum sentimento de falta, de dor também, tá? Olha aqui, e outra coisa, gente, nodos em sinastria são absolutamente importantes, né? Tá ok? Bem, o trígono entre os ascendentes e os mercúrios, nós vamos ver em vermelho um trígono entre o ascendente do Jung e o mercúrio do Freud, só com uma distância ali de sete graus, tá? Não vou falar do Quirom agora, tá? Então, um trígono, quer dizer, a maneira do Jung se colocar, a personalidade dele entrava numa total sintonia com o sistema mental do Freud, a forma dele pensar as coisas, o mundo, o mesmo se dando no ascendente do Freud, ali a oito graus de escorpião fazendo um trígono com o mercúrio do Jung. Olha também que incrível, né? Os mercúrios dos dois em aspecto fluente de sintonia, não é à toa que o Jung começou logo a se interessar pela teoria do Freud, a Deirir e tudo isso, tá? Aí a lua do Jung, do mapa de dentro, em conjunção com o urano do Freud, então vem dali a lua a 15 graus, urano a 20 graus e o urano do Jung a 14 graus de leão em quadratura com o sol de Freud. Então, sempre que nós temos toques uranianos em sinastria, tem os dois lados. Por um lado, muita estimulação, é como se tivesse um tempero ali muito interessante para os relacionamentos, que estimula, que traz coisas novas, que abre muitas possibilidades, ideias muito inovadoras, muita criatividade, por outro lado, não é tão fácil manter o relacionamento, porque também é uma questão deste planeta, do urano, ele funciona assim muito inesperadamente, esperar o inesperado, ele nos fala de muita individualidade também em detrimento do relacionamento. Então, o toques de urano em sinastria, nós podemos pensar assim, bom, se eu não puder manter minha individualidade aqui, para poder ficar nesse relacionamento, eu prefiro a separação. Para mim, é mais importante manter a minha individualidade. E daí, então, teve a ruptura deles, que eu vou contar um pouquinho para vocês, como que se deu. Começou ali já uma divergência em 1910, 1911, começou no estilo mais freudiano possível, que foi sobre um sonho que o Jung teve, eles trocavam muitas informações sobre sonhos, e o Jung teve esse sonho em que ele se viu num... Era uma casa de dois andares, o andar mais de cima era estilo rococó e tal, muito de acordo com a época deles, aí ele descia para o térreo, já era um outro tipo de mobília mais antigo, e no sótão uma coisa mais primitiva, com crânios, rochas, coisas mais primitivas. E foi aí que ele começou a pensar, a esboçar nessas questões mais ligadas ao arquétipo, que ele falou, bom, então dentro de mim existem, existe a alma ancestral dos povos primitivos, também está dentro de mim. O Freud, ele, por outro lado, ele tinha tido uma outra interpretação, muito mais num sentido mais de acordo com a linha dele mesmo, no sentido das profundezas, uma coisa mais ligada com mortes, mas ele não descartou estes registros, digamos, mais primitivos, arcaicos. Depois, eu particularmente, ao estudar tudo isso, tanto um quanto o outro, fazer a sinastria deles, eu acho que a divergência deles foi muito mais de um não querer se submeter e não querer aceitar, achar que pudesse estar se submetendo ao outro, do que realmente a teoria deles pudesse ser tão diferente, assim, acho que não é, eles não diferiam tanto, não havia tantos antagonismos como pareceu, tá? Mas o Freud, já por correspondência de outros autores, já se dizia perturbado com as pesquisas mitológicas do Jung, não que o Freud não tivesse explorado mitologia depois que ele também explorou, né? Mas ele temia que pudessem haver interferências na sociedade psicanalítica internacional. Agora, vocês imaginam um homem lá com 50 anos tendo que lutar pela reputação dele, né? sendo já chamado de louco, de tudo, vem falar de sexualidade infantil, vem falar só de inconsciente, tudo, assim, só de coisas que nós não gostamos de ouvir, e se ele fosse aceitar a teoria do Jung, as explorações do Jung que levavam mais em conta uma espiritualidade, né? Então, se até hoje os Jungianos têm dificuldade de abrir a boca e falar de astrologia, você se imagina há mais de 100 anos atrás. Então, tem essa frase do Jung, né? Quando estava quase acabando de escrever metamorfoses e símbolos da libido, eu sabia de antemão que o capítulo O Sacrifício me custaria a amizade de Freud, né? Então, o Jung, ele deu essa conotação do incesto que o Freud falava, dessa questão do menino desejar a mãe, não só no sentido sexual, uma coisa muito mais ampla, porém, ele quis dar também um sentido mais religioso para essa questão que o Freud estava explorando das questões incestuosas, tá? E aí, então, houve a ruptura. Agora, a ruptura entre eles, gente, começou em janeiro de 1913, foi terminar mesmo em abril de 1914. Não é como hoje em dia, né? Que o casal termina e manda o WhatsApp, né? Pelo Messenger, pelo WhatsApp, enfim, essa coisa tão rápida, né? Foi todo um processo. Então, Jung escreveu a seguinte carta, querido senhor professor, me resignarei a seu desejo de renunciar a nossas relações pessoais, pois jamais imponho minha amizade a ninguém. Pense no que este momento significa para você, o resto é silêncio. Olha que interessante, ele usou o termo impor. Eu acho que os dois tinham medo de que um pudesse estar se impondo ao outro e pela sinastria também nós vamos, vai ficar muito claro. Quando me separei de Freud, sabia que me aventurava no inexplorado, que caía no desconhecido. Nessa época, para falar a verdade, não sabia mais do que Freud, mas ousara o passo no escuro. Em abril de 1914, já estavam aí totalmente rompidos, tá? Posso dizer que sou o único que prosseguiu o estudo dos dois problemas que mais interessaram a Freud, o dos resíduos arcaicos e o da sexualidade. Espalhou-se o erro de que não vejo valor na sexualidade, muito pelo contrário. Ela desempenha um grande papel em minha psicologia, mas não o único da totalidade psíquica. Aqui também a gente não pode dizer que a teoria do Freud tem grande base sexual, sem dúvida nenhuma, mas não é só também, né, gente? Claro, muito mais amplo. Todos os meus amigos e conhecidos se afastaram de mim. Olha a dor que erótica desta relação. Meu livro não foi considerado uma obra séria. Passei por místico e dessa forma encerraram o assunto. Ambos sofreram muito com a separação, tá? Mas, interessantemente, eles o fizeram de uma forma diplomática. Não foi uma coisa de que um ficou atacando o outro e brigando por anos a fim. Não. Cada um seguiu o seu caminho e seria muito difícil mesmo, né? O Jung, sendo um leonino, ele ficar só como sucessor da obra de uma outra pessoa, aí a gente já vê também, claro, entende com naturalidade isso, né? Bem, aí agora, você vai falar, não, mas tinha o lado bom da relação e agora é o lado mais difícil, claro, mas quando chegam estes pares pra nós fazermos a sinastria, é sempre assim. Nenhuma relação é perfeita, um só, nenhuma relação de dois se torna, os dois se tornam uma única pessoa, né? Existem as diferenças, né? Hoje em dia estão falados sobre a alteridade, as pessoas são diferentes, então, existe o lado bom, que é o que aproximou, existe o lado da dificuldade, agora nós já estamos entrando, pós ruptura deles, nas dificuldades. Então, vejam que o Plutão do Jung, tá? Na roda de dentro, faz uma conjunção com o Sol e Urano de Freud, vocês estão vendo? E o Plutão, eu falo que sempre é muito parecido o mapa deles, que nem sempre se dá assim nos mapas. o Plutão do Freud faz uma quadratura com o Sol e o Quirão e o Ascendente do Jung, tá? Porque também teve o contato quirótico, né? Que nós já falamos, tá? Bem, então, o Plutão e Urano, é claro, que são ambos os planetas na astrologia que nos falam dos rompimentos, das mortes, das transformações, das rupturas, eles em contato aí com o Sol, com os sóis, realmente é muito intenso, mas também pode levar para esse lado do térmico, né? O Ascendente do Jung em conjunção com o Quirão do Freud, sim, é agora, né? Eu achei até que a gente já tivesse falado. Isso é uma coisa muito importante, esse contato do Quirão tão presente. Agora, vejam, Vênus de Freud num contato partiu exato com o Quirão do Jung, né? Sendo que a Vênus, ela é muito importante no mapa do Freud porque ela é dispositora não só do Sol, como também de todo aquele estélion que nós vimos. Então, esse contato aí tão próximo, no caso do Ascendente, tão exato com o dispositor do Sol do Freud, podem observar isso como os contatos de Quirão nas Sinastrias, trazem essa questão das dores nos relacionamentos, coisas com dor. Bem, e agora a gente já passando para o mapa composto. O mapa composto é um mapa, digamos, somado, para falar bem mais rapidamente dos dois, e que resulta numa relação entre eles. este mapa mostra o que os dois juntos trazem numa relação. O que que essa relação se forma? Olha que interessante, nós não vimos o contato lá com Júpiter, com o Nodo Sul, que eles já teriam trazido supostamente de outras vidas? Gente, o Ascendente deles em Sagitário e o Júpiter na Casa 1. Ou seja, amplitude de conhecimento, expansão, eles, enquanto juntos, enquanto dupla, eles traziam, a persona deles era de muito, aparentava muito conhecimento, que eles estavam juntos pelo fator do conhecimento e muita ampliação. Eles chegaram aí juntos para os Estados Unidos, foram de navio e tal, quer dizer, amplitude já atingindo outros povos, outros países, que a relação deles trazia isso. é uma relação muito voltada para amplitude de conhecimento. Interessante que daí já tem uma presença maior de mutáveis, que suaviza um pouco o fixo que ambos traziam, mutáveis no sentido de uma busca de conhecimento, de poder ir se adaptando enquanto eles estavam juntos, olha que interessante o que ele sabe, o que ele conhece, olha o outro, vou mudar aqui um pouquinho. quer dizer, teve também essa, por um lado, essa maleabilidade, e essa imagem da dupla muito forte frente ao mundo externo. Agora, vejam que interessante, sempre em sinastria, quando existe uma repetição dos sóis natais, repete um monte de coisas no mapa deles, já que, como eu estou falando desde o início, os mapas tinham muitas similaridades. Então, o Sol na sete, em gêmeos, no eixo do conhecimento do ascendente sagitário com o Sol em gêmeos, este é o eixo do conhecimento. Então, um Sol em gêmeos em conjunção com o Urano, de novo, o que ambos tinham, um Mercúrio em domicílio em gêmeos, um Estélion em gêmeos, um mental muito enfatizado, um eixo do conhecimento, repetindo padrões natais à frente do seu tempo, essa conjunção do Sol com o Urano e a questão da identidade da Casa Sete. Com este Sol que eles formavam na parceria na Casa Sete, talvez tenha mexido com questões da individualidade de cada um. Opa, peraí, mas então eu vou perder a minha individualidade, eu vou ter que entrar na dele, na do outro, na teoria do outro. O Jung sentiu isso, o Freud, com as buscas do Jung também, né? A Lua e Vênus na Casa Sete, ambos traziam isso em seus mapas natais, uma outra repetição. O amor pelo trabalho, as questões práticas voltadas para o trabalho, o suporte, Lua e Vênus, suporte emocional que eles davam no dia a dia de trabalhos deles com os pacientes, nessa coisa maternal, de compreender, de poder dar um colo para resolver o problema, tentar resolver as questões dos clientes no trabalho. O Marte, de novo, domiciliado na Casa 11, domiciliado em Plutão, tá? Na Casa 11, desculpem, desculpem, nossa, desculpem, eu estou lendo aqui, o texto me confundiu. Marte na Casa 11, domiciliado em Escorpião, em oposição a Plutão, ok? Então, Marte em Plutão, de novo, gente, olha que coisa, Marte em Escorpião, ele está domiciliado, ele está numa posição muito, muito forte, tá? Guerreira, mas, para um lado, digamos, de morte, de vinganças, de aniquilamento, quando a pessoa fica com raiva, a raiva é muito profunda, não é qualquer raivinha que passa logo, é uma coisa extremamente profunda, tá? E ainda, fazendo uma oposição a Plutão, vejam lá, um aspecto também muito próximo, Plutão é justamente o dispositor desse Marte, o regente desta casa, quer dizer, isto dá um tônus plutoniano extremamente forte para essa relação do quê? De morte, aniquilamento, profundidade, né? Medos, ameaças, né? Ele vai me matar, né? Assim, caricaturando, mas é nesse nível, tá? Este, esta oposição aí, tá? Júpiter e Quiron, vejam, que o Júpiter, ele faz, ele é o planeta focal dos nodos, vejam lá, os nodos fazem um eixo, vou mostrar aqui para vocês, né? Uma oposição, e o planeta focal dos nodos é Júpiter, tá? o que eles já trouxeram e também os nodos fazem um quincúncio, conquiram novamente a dor, as feridas, então este Júpiter, como planeta focal dos nodos, nos fala essa missão para essa vida, mas uma coisa que com dificuldades, uma missão de ampliar o conhecimento, de trabalhar todo essa, este alargamento de horizontes para a humanidade, mas porém com dificuldades, com uma quadratura, então repete o Júpiter do padrão natal, repete, né? Este foco, repete a questão das dores, na relação às dores quiróticas e traz uma intensidade excessiva, demasiada, tá? Um over, tá? E finalmente os nodos, vocês se lembram que eles tinham, quer ver? Aqui a gente vai ter que lembrar que eles tinham os nodos em seus mapas natais, tá? Nos ângulos, tá? Vamos lá, vamos lá, que a gente já vai ver, quer ver? Só um segundinho. Quando eles estão ferido, né? E aí? E aí? E aí? E no mapa composto deles, vejam a presença do Nó do Sul, na Casa 10, lá no meio do céu, e o Nó do Norte, em conjunção com a Casa 4, com o ângulo, sempre que nós temos os nodos nos ângulos, é muito forte, fica muito mais intenso. A gente já pode pensar numa relação mais kármica, no mapa composto, a presença dos nodos nos ângulos. Repete um padrão natal dos nodos, de novo, em Ares, o Nó do Sul em Libra. Então é mais ou menos como se eles estivessem vindo... O meio do céu é para onde aponta a relação no mapa composto, para onde aquela relação vai. Se tem o Nó do Sul, aí aponta para um passado kármico, uma dificuldade, o Nó do Sul dificulta isso. É como se o futuro da relação estivesse entrelaçada com o peso do passado, que já tinha as dificuldades lá, que nós já vimos com o Quiro, com a Lilith, melhor dizendo. E levando aonde a relação está falando, o passado da relação é justamente o encontro entre os dois. Então, se a gente olhar para o mapa composto, a casa 4 como o passado e a casa 10 como o futuro da relação, então na casa 4 esse futuro, esse encontro muito promissor entre eles, porém sem futuro, porque o futuro vai repetir uma coisa que vai pesar para ambos, vai ser uma questão kármica que eles vão continuar a trazer nessa vida. Então, eu diria que até para o nosso bem, até foi melhor que eles tenham se separado, porque a gente pôde ficar com a contribuição da teoria dos dois. Eu entendo a dor que ambos passaram, e por um lado a gente fala, puxa, que coisa... Mas é uma coisa absolutamente, ao mesmo tempo, positiva e de vida e de ampliação e de futuro, porque realmente o que o Jung pôde crescer depois da separação e o Freud se manteve na teoria dele, quer dizer, será que seria benéfico? Nem sempre as relações devem ser eternas e que sejam muito produtivas enquanto durarem e que possam nos trazer, essas relações, todos os benefícios das trocas entre as pessoas enquanto elas durarem e que sejam muito ricas. Mas pode ser que, passado um certo limite, aquilo possa virar hiatrogênico, virar uma questão que possa trazer mais malefícios do que benefícios. Aqui, como eu vejo como muito forte essa conjunção dos nodos com os ângulos, podemos pensar que esse ângulo que aponta para o futuro, trazendo esse nodo sul aí, colado, poderia trazer um passado kármico que pesa o nodo sul, são questões que a gente tem que se desvencilhar, a gente tem que abrir mão, por mais difícil que seja, é assim que a gente explica sempre na astrologia. Então, parece que, de alguma forma, eles tinham que abrir mão desta relação. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês. qualquer coisa, vocês podem me perguntar, estão aí todos os contatos, o contato do Instagram, nós estamos no Facebook, com página também, com os mesmos nomes, Marcia Ferreira, Astrologia Psicológica, no YouTube também. Então, espero ter contribuído e muito obrigada mais uma vez e um grande abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.